Quero aqui registrar o carinho, a admiração e o agradecimento do trabalho que vinha sendo feito pela ministra Ana Mose na área do esportes. A gente tem uma grande consideração pela ministra Ana Mose. A ministra Ana Mose nesse período já plantou as sementes, iniciou a colher os frutos daqueles compromissos do presidente Lula com o esporte brasileiro na campanha eleitoral. Quero afirmar que todos os compromissos que o presidente Lula afirmou e que foram anunciados no início do nosso governo em relação ao esporte brasileiro serão cumpridos ao longo desse governo. Podemos estar tendo uma mudança dos jogadores que estão em quadra, mas não muda a estratégia, o plano tático e os objetivos do time. No próprio vôlei às vezes acontece do treinador ter que tirar num certo momento do jogo a sua maior ponta de rede para colocar um líbero, para melhorar a defesa, melhorar o passe, para enfrentar o momento do jogo. Então nós estamos tendo uma mudança em quem está na quadra, mas não muda os compromissos com o esporte brasileiro, não muda os compromissos anunciados pelo presidente Lula e iniciados pela ministra Ana Moussa. Inclusive o presidente Lula considera e acredita que a ministra Ana Moussa vai continuar colaborando com o esporte brasileiro, com as políticas públicas federais. Ela tem um apreço muito grande na relação do esporte e a educação. O presidente Lula conta que a ministra Ana Moussa continue colaborando, acredita que ela pode continuar colaborando com o esporte brasileiro, com a Associação de Esporte e Educação.